Desde o início da campanha, em 25 de março, o Paraná chegou a pouco mais de 25% de cobertura vacinal dos grupos prioritários. O estado está em quinto lugar no ranking nacional de vacinação em relação aos demais estados. Mais de 3 milhões de pessoas ainda não compareceram para receber a dose contra a doença. Os dados da Plataforma Nacional do Ministério da Saúde são referentes à 26ª Campanha Nacional contra a Influenza, que segue oficialmente até o dia 31 de maio. A vacinação é direcionada aos grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde. Pessoas com mais de 60 anos de idade, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas, professores, membros da segurança pública, todos os grupos prioritários estão na nossa pauta. Mas para acontecer isso, nós precisamos continuar contando com a forte parceria dos municípios paranaenses para vencer a gripe agora, principalmente na entrada do inverno, na entrada do frio. De acordo com o secretário, crianças que vão receber a vacina pela primeira vez, deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias. A partir de 9 anos de idade, é necessária apenas uma dose. A meta é chegar aos 90% de cobertura vacinal. E segundo a Anvisa, os doadores de sangue que foram vacinados contra a influenza devem aguardar 48 horas após a vacinação para doarem.